A ciclovia que está sendo construída no Canal 4 vai piorar ainda mais o já conturbado trânsito do Boqueirão, especialmente, razão do reinício das atividades das universidades do bairro e do próprio Supercentro, que são polos geradores de tráfego. Afinal, em razão do Hospital Guilherme Álvaro, o fluxo da ciclovia, que estaria em apenas uma parte da calçada, mudou para o outro lado a partir do cruzamento com a Avenida Pedro Lessa. Assim, a pista ficou com pouco mais de 6 metros de largura, impossibilitando o estacionamento de veículos e a manutenção de duas faixas de rolamento, como ocorria anteriormente. Agora, só resta uma. E quando o ônibus para, o fluxo de veículos simplesmente trava. Como a ciclovia ainda não foi concluída, pois existe até um contêiner esquecido sobre parte dela, não existem placas de proibição de estacionamento do lado esquerdo em direção à praia, o que deverá ocorrer em breve, segundo a própria CET. Assim, dezenas de vagas de veículos que hoje ocupam a área por falta de sinalização irão desaparecer, prejudicando ainda mais os usuários que se deslocam para as universidades e para fazer compras. O pior é que essa decisão não foi consensual até entre os técnicos da CET e da Secretaria de Obras da Prefeitura de Santos, em razão dos problemas que decorrerão após a conclusão da ciclovia. Para uma cidade que tem uma média de 1,43 habitantes por veículos, resta ao consumidor, portanto, pagar, e bem caro, por uma vaga no estacionamento particular. Ou via de bicicleta, mas não encontrar locais para estacioná-la, pois faltam bicicletários públicos nas imediações. A CET e da Secretaria de Obras da Prefeitura de Santos,